Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Cadu e hoje eu estou trazendo para vocês uma novidade sensacional que é a Jabiraca 1.0 Esse é o nome que a minha esposa escolheu para esse projeto de ventilador que ficou uma verdadeira Jabiraca Então pessoal, é o seguinte, esse é o projeto do ventilador com um motor que é uma variação do NK3 Olha só o consumo dele, 2 watts mais ou menos e ele está rodando essa pá de ventilador de teto aí que vocês já viram no outro vídeo, certo? Está com um RPM baixo aqui com 2 watts, 178, 180 RPM mais ou menos Circula o ar com essa rotação, mas é um consumo muito baixinho Agora aqui com 4 watts, a gente está alimentando ele com 15 volts E já melhorou o RPM, já dá um ventinho melhor Aqui a gente tem 220 RPM mais ou menos Então ficou bem interessante, embora é um protótipo, ficou bem feioso, né? Mas já faz o trabalho dele, a verdade é essa E aqui olha só, com 13 watts e meio, 14 watts Trabalhando aí por volta de 24 volts Um RPM muito legal Dá para perceber a rotação aí, faz um vento muito legal 300 RPM Então o projeto ficou relativamente interessante Embora ele ficou feio Eu vou dar uma ajeitada no projeto aqui Mas com certeza absoluta eu vou usar esse projeto Vou usar esse ventilador Na minha sala de trabalho Direto nas baterias do sistema solar Um RPM legal com 13 watts Então pessoal, esse projeto aí é uma variação do NK3 Se você gostaria de montar esse projeto E você pode começar pelo NK3 Se você ainda não fez Começar a montar, fazer os seus testes aí E eu vou continuar afinando esse projeto aqui E os outros também E logo mais eu vou Publicar aí como que eu fiz esse projeto aqui Entendeu? Então se você está interessado nele Você já pode começar pelo NK3 E depois você vai poder fazer aí A atualização Para conseguir replicar esse projeto aí também Beleza? Então era isso aí que eu gostaria de mostrar para vocês Espero que vocês gostem Eu achei muito legal Eu fiquei satisfeito E vou usar muito isso daí Um abraço para todo mundo E até o próximo vídeo Valeu!